Oishé 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 Zalaki peki Tisu tzana chi Günsü mokiu Succedo yigiva Samo utoy Dimipura kava Hii ekiu ta La shi beya gya Rok Tukim tzakhu Anani ipi Mulo Shibu sakhu Yri Kile Moishibu Shonani ipi Hii Tui puju shiju Rimpi Nim Lohime Nibeku Sakho Kiyumi Lohime Kiyumi Kiyumi Lohime Nibu Kiyumi 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 Aik Kiyumi 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 Que lemos e chico chão na nipi, Ito e pujo se jurem pi. Mim no rime, mire que sacou, Que lhe lobibou no hei. Mim no rime, mire que sacou, Que lhe lobibou no rime. Mim no rime, mire que sacou, Que lhe lobibou no rime. Mim no rime, mire que sacou, Que lhe lobibou no rime. Mim no rime, mire que sacou, Que lhe lobibou no rime. Mimma-ri-ne, mi-ve-gu-sa-co, ki-u-bi-lo-bi-bo-no-he Mimma-ri-ne, mi-ve-gu-sa-co, ki-u-bi-lo-bi-bo-no-he Chase-elik-line, yessu-şö come-hi Oi xe rei, oi xe rei, oi xe rei E oi xe rei